Você citou seres invisíveis, da mesma forma sofrem os homossexuais que ainda são ridicularizados em programas de humor. Você vê alguma relação entre a causa dos negros e dos homossexuais? Olha, primeiro, eu quero dizer o seguinte, preconceitos, de qualquer forma, é a coisa mais estúpida que existe, de homossexuais ou contra negros ou contra isso ou aquilo. Preconceito é uma estupidez total. A única arma que eu sempre vejo que podemos acabar com os preconceitos é a educação. Uma pessoa educada já tem uma visão diferente de tudo, já pode analisar e saber o que quer, o que gosta, o que está errado, o que está certo. Agora, a ignorância, a estupidez não tem remédio. Então, eu acho que a educação é a base, a educação é a arma que nós temos para lutar contra qualquer tipo de preconceito. E daí parte, então, para uma boa história na televisão, para uma boa história na novela, para um personagem negro ou branco casar e descasar e ninguém tem nada com isso. Então, tudo é a base realmente da educação. E aí